Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Eu tô bem por demais, porque já chegou a hora do caixa de música E eu sei que tem gente que já muda o humor quando bate o horário 7h30 da noite Porque já sabe, será muito abençoado com lindas canções Essa é a ideia do caixa de música, né? A gente tá aqui pra levar muita música pra onde quer que você esteja Não faço ideia, mas sei que a Novo Tempo alcança várias regiões do Brasil Então um abraço pra todo mundo desse Brasilzão que acompanha a gente por aqui O prazer imenso tá entrando com muito amor e carinho na casa de vocês Pra trazer o abraço de Deus em forma de canções E quero lembrar você também que a gente tá nas redes sociais, tá? Pode interagir comigo através do facebook.com Barra Caixa de Música Ou no Instagram, o arroba Caixa de Música Quem segue a gente, sempre gosto de falar isso Pra afirmar e reafirmar que vale a pena seguir a gente Tá sabendo em primeira mão quem é a minha convidada de hoje Então você vai ficar por aí enquanto eu fico com a minha convidada Que olha, é uma pessoa que a gente já tava tentando trazer tem um tempinho, viu? Mas graças a Deus hoje deu tudo certo Foram muitas mensagens de vocês, nossos telespectadores Pedindo pra gente trazê-la por aqui E claro, seu pedido foi atendido Então bora começar muito bem a nossa noite de louvor Com Joyce Carnaçale aqui no Caixa de Música Hum, oh, 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 oh Bem cedo eu acordo, me levanto e me preparo pra sair A luz lá fora é fraca, o vento sopra forte e traz o frio A chuva já está caindo e a tempestade começou Mas mesmo assim eu saio e me molho Pois o sol já vem vindo Na escuridão é que eu vejo as estrelas Olhando pro alto eu encontro a luz Mas se estou com medo Eu sigo em frente, pois Cristo promete Dias melhores virão Se abro os meus olhos e não reconheço mais onde estou Se fico andando em círculos e nunca chego a lugar nenhum Caído eu me encontro então E dobro os meus joelhos ao Senhor Aí eu me levanto e prossigo Tenho Cristo comigo Na escuridão é que eu vejo as estrelas Olhando pro alto eu encontro a luz Mas se estou com medo Eu sigo em frente, pois Cristo promete Dias melhores virão Se tenho um dia bom Quem sabe um dia mal Preciso ser grato a Jesus Se tenho que escolher Escolho sorrir e ser feliz Dias melhores virão Dias melhores virão Na escuridão é que eu vejo as estrelas Olhando pro alto eu encontro a luz Mas se estou com medo Mas se estou com medo Eu sigo em frente, pois Cristo promete Dias melhores virão Dias melhores virão Gente, como eu sou fã dessa voz Que alegria ter você aqui, Joyce Carnaçale Tô chorando, tia alegria Finalmente Muito legal Olha, eu tô alegre de verdade Eu falei isso nos bastidores E falei, vou falar no programa Que eu lembro quando teve ali A transição da minha chegada Em 2020 Aqui no Cacho de Música Você foi uma das primeiras pessoas Que mandou mensagem pra mim Tipo Não hesitou em demonstrar carinho E falar Wesley, que legal você no Cacho de Música E hoje vou ter o privilégio de entrevistar Que honra Obrigado Que demais Você é a pessoa certa Para o cargo certo Eu sempre soube Criativo Super, hiper musical Também sou fã Que bom Tô muito feliz de estar aqui Tô muito feliz de ter você aqui Junto com o Denis Bravo Já está aqui Já veio algumas vezes Vai voltar com certeza Que talentoso Pessoal talentosa, gente Não erra o caminho Tá sempre de volta aqui Denis, seja bem-vindo Se o apresentador falou que eu vou voltar Eu acredito, né? Tomara que os convidados Chame o Denis Bravo Chama quem eu toco que deu a vez junto Seu bem-vindo, viu, Ana? Obrigado Obrigado por estar com a gente mais uma vez Compartilhando também Seu talento Joyce, última vez Que você esteve aqui Como eu disse Nem era eu apresentando o Cacho de Música Já faz um tempinho A gente esteve Fazendo um caixa É verdade A gente fez juntos A gente cantou, né? A gente cantou juntos nesse programa Porque a gravadora tinha feito um evento lá no Rio de Janeiro Exatamente Que foi maravilhoso Foi maravilhoso aquele final Juntos Que a gente leva até no coração Você falou também nos bastidores aqui Nossa, foi muito legal Mas a gente teve uma pandemia aí no meio, né? Muitas pessoas, eu gosto dessa palavra Se ressignificaram Se reinventaram Como foi Joyce Carnassale nesse período? O que que na sua vida Tanto pessoal, musical Que tudo isso mistura, né? Mas o que que esse período Esse hiato aí Pra todo mundo Representou? Eu acho que a gente Vou usar Não a palavra de ressignificou Mas a gente redescobriu formas De pregar o Evangelho E uma das formas mais incríveis Que você tem usado Incrivelmente bem É viajar Nas redes sociais E procurar caminhos Que antes a gente não enxergava Como caminhos potenciais Pra pregação do Evangelho Tinha mais, né? Ficava ali É porque a gente ama Estar num lugar físico E quando tiraram isso da gente Uau! O que que vai ser De mim agora? Como que eu vou Sobreviver sem Sem estar em comunidade Sem estar Em comunhão Com outros irmãos? Eu amo ir à igreja Eu senti muita falta Mas eu tirei Coisas riquíssimas Desse tempo O tempo com a família Foi importantíssimo E pra mim A área profissional Foi uma grande bênção Porque meus alunos Eram 100% presenciais E minha mãe Que mora em Portugal Ela tinha alguns alunos Do Brasil E que não quiseram Parar as aulas E ela tava dando aula online Tipo há 5 anos já E ela falava Joyce é tão legal Eu falava Eu nunca vou dar aula online Falou a pessoa Que está 100% Dando aula online Hoje Então Foi uma oportunidade De compartilhar Um pouquinho Da minha vida Com gente que tá Fora do país Com gente que tá Em outros estados E que Se não fosse pela pandemia Eu jamais Enxergaria nisso Uma chance De levar um pouquinho De conhecimento Pra outras pessoas Então foi muito legal Você falando isso É surreal né Como Deus ele Hoje a gente consegue ver isso Ele prepara o caminho Antes de pandemia Tira a pandemia de jogada Você já tinha caído de cabeça Muito bem nas redes sociais Você trabalhou muito bem Com o seu canal Continua trabalhando Enfim E parece que Deus Tá preparando assim ó Um test drive Pra você cair de cabeça Na internet Porque virão dias Que estaremos distantes Estaremos longe Como que foi esse passo Porque Joyce Se você assim ó Exime a trabalhadora Que faz um conteúdo Eu que acompanho O seu ministério Há muito tempo É nítido ver o salto Que essa força Que a internet Deu pra tua Pro teu ministério Foi um divisor de águas Incrível Eu era muito incomodada Antes com Com essa demanda Que a gente tem De convites Que a gente não consegue atender Mesmo se você cantar Todos os sábados E domingos do ano Ainda tem coisa Por fazer E na época Que o CD Ainda estava muito ativo Eu ficava desesperada Como é que eu vou levar A minha música Para as pessoas Em que eu não fui No lugar Ou na igreja E a gente Estava junto A primeira vez Que a gente Teve essa parceria Falei sobre isso Um pouquinho hoje No Clube da Música Num acampamento De verão Lá em Brasília E eu falei Desse incômodo Para o Denis Ele falou Você tem que fazer um canal Ele tem tudo a ver com isso E na época O Novo Tom Tinha acabado de gravar As versões As live sessions O live session Ele surgiu Do Novo Tom Surgiu porque A gente reparou assim Que toda vez Que você digitava Novo Tom No YouTube Você não achava Produtos do Novo Tom Você achava Transmissão Coisas que outras pessoas Fizeram do Novo Tom E aí a gente falou Não, vamos fazer um produto Para ter um negócio Assim, decente Que a gente fez E cuidou Com cada detalhe E a mesma coisa com ela Se você digitasse Ela não tinha Nenhum produto visual Assim, né E querendo ou não As pessoas mudaram A forma de consumo Eram participações De programação Exatamente Aí eu trouxe Essa angústia Abrindo o coração Para ele Só que eu encaro Um canal Como algo muito sério Tem que ter uma programação Não é um depositário De vídeos solo Então eu pensei Numa série O Deninho Tem tudo a ver com isso De estruturar Essa primeira série E dessa primeira série Surgiram Parcerias incríveis Saiu o cordão de três daí Foi dessa primeira série De um vídeo despretencioso, né? Podemos dizer assim Amigos, parceria, vamos Isso Essa série primeira Era para ser Joyce com os amigos Tanto é que A primeira O primeiro vídeo Sempre era uma conversa Para eu contar De onde que surgiu Essa amizade Eu gosto muito De aproveitar As situações De onde eu estou No momento Eu aproveito 100% O lugar onde eu moro E como eu mudo muito Então eu faço Muitos amigos E tenho esses amigos Ao longo de 20 anos De agora De lá atrás E eu quis trazer Um pouquinho disso Para o canal E eu Juntamente com o Marcelo E com a Rihanna A gente Assim Somos amigos Há mais de 20 anos Mas a gente Não tinha ações De trio Raramente a gente Cantava trio Era para ser Um momento Nós três E daí a primeira música Que deu assim Uma visibilidade Foi o Não Mais Eu Que a gente fez Do Celebra E depois Um amigo Furou A última data lá E a gente resolveu Fazer a Maranata Que foi O outro divisor De águas O Denis Produziu esse Momento Ele teve a ideia De ir para a rua Então assim Muito do que aconteceu No meu canal A idealização As ideias criativas Foram do Deninho Eu dou esse crédito Super para ele E foi uma benção A série Gratidão Que veio depois Com certeza Até falar com o pessoal De casa Se você está ouvindo Tudo isso aqui Que a Joyce está falando Está falando assim O que é isso? É um sinal de que você Não acompanha a Joyce Carna Salle Por favor Nas redes sociais Então vai o seguinte Ela vai cantar mais uma música Eu vou pedir para ela cantar E já acessa Vai ficando de olho De olho e ouvido No caixa de música Mas vai pesquisar A Joyce Carna Salle Para você O conteúdo Que essa mulher Faz para a gente Para abençoar nossas vidas Como vai abençoar aqui agora Joyce, canta para a gente Se acostume comigo Receber esse abraço de Deus Onde quer que você esteja Eu tome posse do perdão de Deus Vou vivendo aqui Sem justificativa Sem justificativa Sem apologias Sem discursos bons Vou vivendo aqui Em paz e harmonia Com os meus irmãos E comigo mesmo O amor de Deus Apagou os meus erros Então olhe bem pra mim Se acostume comigo Fui admitido E disso eu bem sei Olhe bem pra mim Se acostume comigo Eu também sou filho Do rei dos reis Eu tome posse do perdão De Deus Vou vivendo aqui Sem justificativa Ai, sem apologias Sem discursos bons Vou vivendo aqui Em paz e harmonia Com os meus irmãos E comigo mesmo O amor de Deus Apagou os meus medos Então olhe bem pra mim Se acostume comigo Fui admitido E disso eu bem sei Olhe bem pra mim Se acostume comigo Eu também sou filho Do rei dos reis Olhe bem pra mim Se acostume comigo Fui admitido E disso eu bem sei Olhe bem pra mim Se acostume comigo Eu também sou filho Do rei dos reis Se acostume comigo Se acostume comigo Se acostume comigo Toma quase assim Se acostume comigo Com certeza você de casa Cantou junto também Então faz o seguinte Vou ter que chamar um rápido intervalo Normal, acontece intervalo Mas assim, intervalo não significa Que você tem que mudar de canal E fazer outras coisas Não, você vai continuar aí Porque o Caixa já volta Com a linda voz de Joyce Carnassale Pra abençoar a tua noite Então ó, não perde não, tá? Eu já volto Tua presença Transforma Ilumina E me faz cantar Perto de ti Os meus medos se vão Posso continuar Ver tua face Eu quero Eu espero Esse dia então Tua palavra é meu guia aqui A tua voz minha direção Tu me concedes o tempo e a força Só em teus braços Só em teus braços eu vou encontrar Esse amor que me sustenta Esse amor que me alcança e me salva Posso esquecer esse meu passado E descansar E descansar nesse teu abraço Eu posso confiar Enfim Nesse amor que faz De tudo pra me ver feliz Tua presença transforma Ilumina E me faz cantar Perto de ti E a força Só em teus braços Só em teus braços eu vou encontrar Esse amor que me sustenta Esse amor que me alcança e me salva Posso esquecer esse meu passado E descansar E descansar nesse teu abraço Eu posso confiar Enfim Nesse amor que faz De tudo pra me ver feliz Tu me concedes o tempo e a força Só em teus braços eu vou encontrar Esse amor que me sustenta Esse amor que me alcança e me salva Posso esquecer esse meu passado E descansar nesse teu abraço Eu posso confiar Enfim Nesse amor que faz De tudo pra me ver feliz Eu posso confiar Enfim Nesse amor que faz De tudo pra me ver feliz Lindo, lindo Pode confiar, viu, gente? Não sei quem está assistindo o programa hoje Mas talvez você está passando por alguma decepção Alguma dor Alguém que estava, foi embora Enfim, coisas aconteceram Mas pode confiar em Cristo Jesus E se nunca falha Ele traz a verdadeira esperança que você precisa Viu? Esse é o Caixa de Música Trazendo grandes verdades Verdades lá do alto Verdades sobre o reino de Deus Pra sua casa Através de lindas canções E hoje Com a lindíssima voz Joyce Carnaçale Ô, Joyce Eu estava vendo você cantar Tem algum tema que você se apaixona mais por cantar E pelo menos Quando você vai escolher repertório Que é um desafio Na jornada musical Escolher repertório Você sempre pende pro lado Da temática x, y, z Enfim, tem algum tema que você Gosta e sente mais confortável de cantar? O Denis até pegou o microfone Parece que ele quer falar Que ele já sabe essa resposta Eu já sei essa resposta Graça É um tema recorrente Eu sou apaixonada Pelos escritos de Paulo O Daniel Salles É meu grande amigo Tenho músicas dele Em todos os meus trabalhos Mais de uma E ele também é um apaixonado Por escrever Por esse tema, né? Pela graça Então, acaba que a gente Dialoga muitas vezes sobre isso E é legal porque cada trabalho Ele é um raio-x da sua vida naquele momento, né? Então, esse último trabalho gravado que eu tenho Que é o DVD Ele fala de um momento da minha vida muito intenso, assim Então, o fio condutor Para quem gosta de prestar atenção nisso O fio condutor do DVD inteiro É sobre a graça Sobre o perdão e o recomeço E como eu posso vencer o mal Não tem nenhuma outra resposta E nenhum outro caminho A não ser Jesus Cristo E sem o sacrifício dele Nada disso seria possível Você falou do seu último projeto Que é o DVD, né? Está disponível no seu canal do YouTube, né? Disponível 100% Acessível Gratuito Na ordem Por favor Aproveita e fala aí Já apareceu na tela aí Como a galera encontra Só digitar Joyce Carne Assada no YouTube, né? Eu brinco que Todo mundo que Que já Cruzou comigo achando que inventou isso Fala O seu nome parece Joyce Carne Assada Puxa vida Eu escuto isso desde criança Mas eu brinco que Se você digitar Joyce Carne Assada Por incrível que pareça Vai aparecer o meu canal Então se errar Aparece a certa Mas digita a certa Para você logo de cara O canal ele já Ele já entendeu Acho que a busca foi tanta Que ele já entendeu Que sou eu, entendeu? Maravilhoso, maravilhoso Joyce Queen Não tem problema Vai cair lá O YouTube corrige E essa Essa ferramenta Que é o YouTube Que é uma ferramenta Que não está interessada Na pregação do evangelho Eles querem números Querem vendas e tudo mais Eles precisam desses passos Para entender que a música É relevante A gente fala tanto Sobre isso, né? Sobre o pre-save Para as plataformas Entenderem que aquela Mensagem é importante A plataforma Não está nem aí para a mensagem A gente quer que a mensagem voe Porque fala sobre paz e esperança E o YouTube é a mesma coisa Então os passos São muito importantes Para vocês apoiarem Apoiarem os cantores As pessoas que estão desenvolvendo Esse ministério Que é o se inscrever O ativar o sininho As notificações O curtir o vídeo Compartilhar Isso tudo vai mostrar Para essa ferramenta Que aquilo é importante E a gente sabe Que é importante Por outros motivos, né? É engraçado você falar isso Porque até essas coisas Que viralizam Que bombam Refletem um pouco Do que o povo está curtindo O que o povo quer saber, né? Então assim, ó Quando você vê coisas bobinhas Sendo compartilhadas Ou até bombando por aí Já sabe As pessoas estão meio Que querendo isso Você pode fazer diferente Pode incentivar Ajudar pessoas Que usam essa ferramenta Que é da internet Com música, enfim Qualquer outra frente Para levar essa mensagem adiante Porque não viralizar o bem, né? Viralizar o que fala Sobre Cristo Jesus Que faz diferença Não tem ninguém Que não goste de música Eu não conheço Pelo menos Então receber um vídeo Receber um áudio Receber uma música Um link É super importante Em tempos como os de hoje Ô Joyce, você falou Do seu último projeto Que é o DVD Eu entendo, sim É o último projeto Mas não foi seu último lançamento Não, não foi No meio da pandemia Você produziu algo Lançou algo Me fala Você teve essa experiência No meio de uma pandemia Todo mundo distante um do outro Produziu uma canção E o que pelo menos Essa canção significou Para você na sua jornada Como você disse, né? Cada projeto Vem numa etapa da vida Ele é O que que significou para você? Essa música Veio numa fase De calmaria A gente na vida Tem momentos de tempestade E momentos de calmaria Então ela reflete muito Essa paz Que eu estava vivenciando E ela aconteceu Num lugar lindíssimo No meio de uma natureza Absurda de linda E ela foi um presente também Do Clevinho Ele simplesmente Mandou essa música No meu celular Sem dizer nada sobre ela Eu ouvi e comecei A fazer o questionamento E sem você também falar para ele, né? Clevinho, quero gravar Não, não, não Ele mandou Simplesmente apareceu Foi presente De Jesus na minha vida Abraço, Cleverson Pedro Viu, amigo nosso aqui De longa data Abração E aí eu fiz um questionário, né? Você fez para quem? De quem é? Como é que é? É minha? É para mim? Posso pegar? E foi aquela Aquela química muito forte Com essa música Ele fez todos os vocais Ele fez o piano Talentosíssimo E o que mais me aproximou Dessa música Foi justamente esse clima Da soberania E da autossuficiência de Deus Eu fico pensando que Deus Não reparte com a gente Elementos, coisas Ele dá o amor Mas Ele é o amor Então Ele não dá a paz Ele é a paz Ele reparte um pedacinho Dele com a gente Legal Isso é um privilégio Porque ele repartindo A essência dele A gente tem à disposição Essas maravilhas Essas bênçãos Na nossa vida diariamente Então Essa música Tem 38 Nomenclaturas diferentes A respeito de Deus Legal E elas E todas elas assim Quando eu repasso Essa música E penso mais uma vez Sobre ela Eu penso Na minha vida Ele foi Esse nome Na minha vida Naquele momento Ele foi isso pra mim Então esse é meu convite Para as pessoas Que estão em casa agora Que vão ouvir a música Ele é Que identifiquem Nessas Muitas Nomenclaturas Nesses muitos nomes E características de Jesus Aquilo que Ele já foi Ou é pra você Então obviamente Depois de falar lindamente Sobre essa canção Vamos ouvir Ele é E que pelo menos Alguns desses vários nomes De Cristo Jesus Faça sentido na sua vida E você se achigue mais a Ele Ouvei Deus da paz Deus da paz Grande eu sou Filho Ressurreição Vida e pão Justo juiz Galileu Galileu Criador Da vida Ele é 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 O Eterno O Emanueel O Salvador Cristo Pai de amor Ajudador Abrigo Meu refúgio E meu rei Digno Mediador Intercessor Força Luz eterna Maravilhoso Ele é Ele é Ele é O autor da fé Ele é Ele é O eterno O Emmanuel O Salvador O Salvador Cristo Ele é Ele é Ele é Ele é O O autor da fé Ele é Ele é Ele é O O Salvador O Salvador Cristo Emmanuel O Salvador O Salvador O Senhor O Senhor O Senhor dele, né? Com muita música também, como você ouve aqui no Caixa de Música. Esse é o nosso guia, Revista Acordes, é o nosso guia de ensino por trás dos cânticos, ou seja, tem muita música por aqui também, junto com a Palavra de Deus, que vai te levar para a Palavra dele, não é a minha palavra, viu, gente? Que você encontrar aqui, ah, Wesley que disse, não, não é o Caixa de Música que disse, não é o Novo Tempo que disse, não, é a Palavra de Deus, a gente só retransmite isso, porque a gente acredita que isso vai fazer diferença na sua vida, a Palavra de Cristo Jesus, e como eu disse, com muita música, como que faz? Para ter esse guia na sua casa, e o mais legal, hein? De graça, de graça para você que está acompanhando a gente, o telefone está na tela, só ligar, 0 operadora 12-21-27-31-21, ou se preferir, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, está valendo também, lembra que o WhatsApp não liga, você manda mensagem, só falar assim, quero revista Acordes, está valendo, alguém vai falar contigo, é o número 12 9-8244-4449, essa revista vai chegar de graça na sua casa, você vai percorrer e descobrir tanta coisa através dos 16 capítulos, e é como eu sempre digo por aqui, muita música boa para abençoar a tua vida, então peça hoje mesmo a revista Acordes. Olha, preciso chamar um rápido intervalo, mas aproveita, presta atenção no intervalo, tem muitas mensagens bonitas a respeito desse Deus maravilhoso, e eu volto para você continuar ouvindo mais lindas canções na voz da Joyce Carnassale, aqui no Caixa, eu já volto. A CIDADE NO BRASIL Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos para cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor E o louvor Oh, Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A glória Amém Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Eu já disse por aqui, né? O quanto eu amo apresentar esse programa por causa disso. Te convidaram isso aqui pertinho de mim e parece que a mensagem vem assim, ó, de encheio ao coração, sinto nitidamente o abraço de Deus e definitivamente deve ser igual aí pra você, onde quer que você esteja. E o legal é que você pode reviver esses momentos assistindo Caixa de Música quando tá disponível na internet, que tá disponível lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Caixa de Música Você pode rever todos os nossos programas, esse mesmo logo, logo vai estar por lá. Mas também tem o NT Play, que é o grande acervo da TV Novo Tempo, a gente fala por aqui, né? Tá tudo por lá. Só você acessar ntplay.com, procurar Caixa de Música e pode procurar a Joia S. Carnaçalho, outros programas pra maratonar. Maratonar, final de semana tá logo aí, né? Tá no meio da semana ainda, já tô adiantando as coisas. Mas logo, logo você vai poder sentar, assistir tudo o que você quiser no Caixa de Música lá no NT Play ou no nosso canal do YouTube. Ou seja, não tem desculpa, viu? Pra não acompanhar o nosso programa e ser abençoado com lindas canções. Ô, Joyce, você... Música, você respira música, né? Tá cantando, quando não tá cantando, tá ensinando sobre, ou quando não tá acontecendo isso, tá ouvindo música, pelo menos. Esse é um indicativo de que a gente gosta mesmo de música. E quando não tá cantando, tá cantarulando por aí na brincadeira. Mas é verdade, né? Sempre acontece isso. Aí eu lembrei de uma coisa, uma viagem até o Rio de Janeiro, não parava de cantar dentro do carro. Mas enfim, fecha parênteses. Porque um amigo não podia dormir, né? Um amigo não podia dormir, era por isso. A gente se empenhou só por causa disso. Mas, Joyce, o que eu quero dizer é que você... A gente tá até falando sobre compositores, né? Você definitivamente é uma cantora-intérprete. Então, escolher música é difícil. Que dica você daria, se você já dá essa dica pros seus alunos, quando você... Pra se apoderar de uma música como essa, é de uma outra cantora super querida também, especial, com uma linda interpretação. Mas você pega uma canção que já tem uma interpretação super marcante, mas coloca a tua cara e, tipo assim, nossa, Joyce, essa música é sua. Ou, por exemplo, recebe uma música que não foi você que escreveu, como a Elie, no caso, o Clevinho, né? Você disse, que chegou até você e foi tipo... Era isso que eu ia dizer. Como que faz pra colocar a alma, coração, abraçar essa música, seja na interpretação, na verdade, enfim, e colocar a sua cara pra transmitir essa mensagem pras pessoas? Que dica você daria? Muita coisa, né? É uma dica muito prática, assim, vai, pra quem quer... Sei lá, pensar sobre... Cantar é uma coisa, interpretar é outra. Bem diferente. Então, eu tava falando disso com uma aluna essa semana. A gente precisa realmente pegar a música que fazer um planejamento em cima dela, sabe? Puxa vida, aqui, esse primeiro... Essa primeira estrofe, que é a apresentação da ideia da música. Então, eu vou com calma. Não é o momento de largar todo o seu repertório de... De técnicas. É a apresentação da ideia. Vem o primeiro refrão, é a apresentação da ideia do refrão. Aí, a música vem crescendo. Ela é uma música que vai precisar desse crescendo. Então, você já impõe mais uma segunda estrofe, já coloca mais... Se você gosta dos ornamentos, se você gosta mais do punch, e no refrão, se tem ponte. Então, você... Eu gosto de rabiscar, eu sou bem sinestésica, assim. Então, eu preciso imprimir ou a partitura ou a letra e vou rabiscando. Aqui, eu preciso de ar. Aqui, eu preciso... Vou fazer um slide aqui, vou fazer alguma... Uma coisa bem prática mesmo. Agora, as músicas, elas são histórias que a gente está contando. E não dá para comunicar uma história se você não põe alma naquilo. Fica uma história meia contada. Então, você tem que ter intimidade com aquela música. Você tem que acreditar naquilo. Você tem que lembrar que você é um canal que vai comunicar aquela mensagem para alguém. Então, se as pessoas que estão ali cantando para outras pessoas, elas têm que lembrar que elas são comunicadoras naquele momento. Por isso, a necessidade total da entrega a Deus, porque é Ele que vai fazer o que a minha voz não pode fazer. Então, eu faço o que eu, como cantora, a minha tarefinha de casa, mas esse poder sobrenatural daquilo que Deus tem que fazer com um instrumento tão falho, tão pequeno, tão errante, aí é a linda ação do Espírito Santo acontecendo. Total. Entendeu, né, gente? Você quer se aventurar pelo canto, depois chama a Jóssica Nassari para fazer uma aula com ela. Brincadeira. Não, mas é verdade. Você vai aprender muita coisa. É muito importante isso. Além de tudo isso que a Jóssica falou, tem um acompanhamento também, é muito importante, especial, para você não sair saindo por aí fazendo o que acha que... Ah, abrir a boca e canta. Calma. É para abrir a boca e cantar mesmo, mas tem um jeito certo, uma maneira, para que essa mensagem não crie ruído, né? Para que ela chegue profundamente no coração, que é essa a ideia. Cantar para abençoar outras pessoas, como a Jóssica vai fazer agora, cantando o que ela mais gosta de cantar, o tema que ela mais gosta de cantar. Nas Garras da Graça. Canta para a gente. Eu me apoderei dessa música, essa música é do Felipe. E eu tive durante a pandemia essa ausência de estar na igreja, eu assisti. A minha igreja foi a Nova Semente. Depois eu passei a trabalhar lá um tempo. E eu tenho uma relação com essa música muito incrível. Já avisei o Phil, falei, me apoderei dessa música, ela vai virar do meu repertório, tá bom? A minha igreja foi a Nova Semente. Perdoado, de onde não mais há Um caminho pra voltar, te juro eu vim de lá Perdoado, nada pra pagar Entre as nuvens eu vou além Pelo céu pra te encontrar E voar Além do horizonte pra te encontrar E voar O céu não vê limites pra me perdoar Nas Garras da Tua Graça Quero descansar E voar Exilado Exilado Em terra de ninguém Procurando 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 meu lugar Só encontrei E desdém Perdoado Perdoado E voar O céu não vê limites pra me perdoar O céu não vê limites pra me perdoar E voar E voar E voar O céu não vê limites pra me perdoar O céu não vê limites pra te perdoar Ah, grava essa música, Joyce Grava, que coisa linda Ainda bem que ficou registrado aqui No Caixa de Música Você vai poder assistir quantas vezes quiser Tá acabando o programa Você vê só Ô, Joy Dá pra acreditar? Eu não pude deixar Tanta coisa pra conversar Pois é, pois é Mas uma coisa que eu não poderia deixar De perguntar antes de você sair Que eu gosto de saber, né? Pra acompanhar mais e mais Tem novidades? Vindo por aí? Tem novidades O que você pode contar pra gente? Bom, é... A gente tinha falado um pouquinho Sobre a série Gratidão, né? Que era uma série Que aconteceu aí Antes da pandemia Com pessoas Que foram muito importantes Foram referências Pra mim Na infância Ao longo do Ministério E essa série vai voltar Com tudo agora No segundo semestre Boa, boa É... Prodição, coloca aí, tá? O nome no YouTube aí agora Pra o pessoal acompanhar Pra não perder É... E assim Eu sinto que Eu carrego comigo Uma turma Que tem saudade Dessas pessoas E que também Partilham desse sentimento De... De relevância Desse ministério E é tão legal Emocionante Você olhar pra pessoa E falar Muito obrigada Que legal De verdade Eu só posso fazer O meu ministério hoje Por causa do seu ministério É... Ah, é super impactante Foi muito Gostoso, tá? Com a Alessandra Samadelo Com a Beth Com o Arautos 96 Assim, eu... Me leva, senhor Já tô preparada Já fiz tudo Mas tem mais fortes emoções, então Fortes emoções E a gente tá preparando Com carinho Falo a gente Porque isso tá sendo feito Em equipe Legal Pra um próximo trabalho No... Mais pra frente aí Então assim, ó Sentir que você não quis Entregar muita coisa Já entendi a jogada Pra voltar aqui no caixa E vai voltar mesmo Vai voltar mesmo Amiga, obrigado demais, viu? Eu que agradeço Muito bom ter você aqui com a gente Eu sou fã E vou continuar sendo Mas um privilégio Ser teu amigo E continue seguindo adiante Com a música Pra abençoar muitas pessoas Assim como você tá, Denis Obrigado também Parte fundamental Do meu ministério Com certeza 50-50 aqui Obrigado por compartilhar, viu, Denis? Eu que agradeço o convite Obrigado E você de casa, obviamente Obrigado pela sua parceria Obrigado pelo seu apoio Oração também Super importante Conto com isso Não só assistindo Mas orando pela gente Pra que o nosso trabalho Faça sentido Também não só pra gente Mas pra você de casa E pra muitas outras pessoas E pra terminar Os bastidores Não me deixaram mentir Não tô falando Porque eu tô na frente da TV Falei nos bastidores antes Quando eu vi que ela ia cantar essa música Uma das minhas favoritas No repertório de Joyce Carna Salle Mais uma vez E a gente termina o programa de hoje Seja muito abençoado Tem reprise, viu? Sempre no dia seguinte 8 da manhã Pra você poder rever E rever mais uma vez E ser abençoado Como seremos agora Na voz de Joyce Carna Salle Até breve Sempre que me afasto Dos teus braços de amor Eu tropeço e caio Mais uma vez, Senhor Basta o primeiro passo Basta confiar na ilusão Logo sigo outros caminhos E conheço a luz E conheço a solidão Quão difícil é andar só Sem rumo, sem direção Sem ter um ombro, um amigo Sem um olhar de aceitação Mas sempre que me afasto Mas sempre que eu clamo Por tua graça e amor Sei que tu me ouves Mais uma vez, Senhor Basta ouvir o teu chamado E me entregar em tuas mãos E me entregar em tuas mãos Logo entendo o que senti Minha força em vão Ao teu lado, meu bom pai Me sinto tão feliz Em teus braços volto a ser criança Sou apenas aprendiz Mais uma vez E me entregar em tuas mãos